Controle Fundação Vida, aqui é o FV-1. Os espécimes estão em segurança e estamos indo pra casa. Entendido, FV-1. Tem permissão para reentrar. Positivo. Iniciando sequência pra reentrada. Estamos em 101.4x103. Merda! FV-1, aqui é a central de controle. O que está acontecendo? Controle manualmente está funcionando. Perturba mesmo. FV-1, não escuta. FV-1, tem contato. Central de controle comando. Perturba. FV-1, não escuta. FV-1, não escuta. Vou esperar o procedimento de resgate acabar pra obter um relatório. Estamos coletando os dados o mais rápido possível. Não é o suficiente. Você sabe me dizer o que aconteceu? Uma falha na segurança. O astronauta enviou um pedido de ajuda. E aí, equipe? Ainda estamos investigando. Tá, mas onde foi que caiu? A uns 20 quilômetros ao oeste de Cebu. Recuperamos pelo menos todas as amostras? Não, estamos com três delas. Um dos organismos escapou da contenção e está desaparecido. Não sabemos qual foi. O que ela está dizendo? Um dos astronautas ainda está vivo. Vamos lá. É o Jameson. Cepan! Casi a ele! Casi a ele! Casi a ele! Bom dia, luz do dia! Já acordei! Errou! Pega aí! Fica com ele! Obrigado! Que linda! Tá de terninho! Gostei! Adoro quando você veste terninho! Obrigada! Hoje é o dia dos depoimentos sobre o caso da Fundação Vida! Depois me conta como foi a sua reunião! Que reunião? Ai, que droga! Café! Você é perfeita! Obrigada! Você sabe o que tem na noite de hoje, né? Encontro! Uhum! É, eu vou buscar você por volta das seis! E por favor, não esquece o capacete! Ah, que bom que gostou! Porque eu tô querendo usar no nosso casamento! É sexy! Dá comida pro gato! Tá bom! Eu te amo! Também te amo! Não esquece o gato! Eu te amo! 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 E aí, Richard! Fala bonitão! Ed! Você não pode parar ali, cara! Ah, qual é, cara? Para com isso de não pode! Como é que ela foi? Berkeley, Brown, MIT, ela conseguiu uma bolsa, cara! Eu te falei? Para garantir que são seguros e que aquele acidente foi uma fatalidade! É... É que ele não bate muito bem, não! Vou abrir meu coração com você! Carlton Drake pode nos comprar facilmente! Transformar esse prédio numa garagem, se ele quiser! Agora, você vai lá perguntar sobre o programa espacial dele, vai agradecer e desejar um bom dia! Ele não presta! Ed, quando não tinha para onde ir, nós te recebemos! Sabe que adoramos seu programa! Não tem repórter investigativo melhor do que você! Mas ninguém está acima da emissora! Então, me faça um favor, Ed! Não comece a vacilar de novo! Tá legal! Tranquilo! Por mim! Tá legal! Eu topo! Eu não sei porque o Jack me colocou para cobrir isso, Annie! Não é minha praia! Minha mãe sempre me disse que tudo que vale a pena na vida, exige sacrifício, paciência e muito trabalho! Não! É de você que eu estou falando! Você tem sorte de estar comigo! Eu sou um partidão! Foi o que a minha mãe me disse! Mas vai se comportar direitinho amanhã? Não! Eu vou lá fazer o meu trabalho! É que eu não tenho como não fazer o meu trabalho! Para quem você trabalha... Eu trabalho para o meu escritório! E o meu escritório trabalha para ele! E com certeza eles defendem muitas pessoas que você despreza, mas a gente não quer uma reprise! Reprise? Um incidente no Globo Diário! Au! Sério? Incidente? Uhum! Não teve incidente! Amor, você teve que sair de Nova Iorque! Não quero que tenha que sair de São Francisco! Não, não! Eu ainda sou requisitado em Nova Iorque! Eu... Estava buscando novos horizontes! Não estava fugindo! Eu estava alçando novos voos! Na verdade, eu mudei para São Francisco por você! Por mim? Você é meu porto seguro! Você se saiu muito bem! Fala menos e beija mais! Tá! Vou pedir a conta! Fala menos e beija mais! Não está! Fala menos e beijão a b ł Fala menos e beijão! Tô com sede! Memorando o confidencial da Fundação Vida